E aí, manos, de boa? Silke aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Mano, eu tô tendo pra vocês um vídeo que era pra ser um vídeo tão feliz falando pra vocês que eu comprei aí meu primeiro caminhão, galera. Comprei aí a minha 112, mas galera, infelizmente eu tô aqui com o vendedor, né? Tô aqui com o Bruno Garcia, tô comprando a 112 dele, né, mano? E galera, aconteceu um pequeno... quase que eu tomo um atropelo aqui. Aconteceu um pequeno problema, galera. Como vocês sabem aí, ele tá reformando uma 112 lá, mas ele tinha uma e ninguém sabia, galera. E eu vou tá comprando essa 112 dele, tá ligado? E essa 112 aqui... Mas seguinte, mano, ela tá muito ruim. Ela tá muito ruim, tava dando problema. Eu fui pegar ela pra levar ali na oficina pra começar a gravar pra vocês aí o vídeo... Reformando a nossa 112 aí, né, galera? Levando pra dar uma arrumada pra gente começar a viajar com ela. E ela já começou a dar problema logo aqui comigo. Demorou, galera? Então, seguinte, eu vou tá tentando olhar aqui o motor dela mais ou menos como é que tá, ó. Se liga, o óleo tá num nível não tão alto. Vamos ver a água aqui, o fluido de água. Olha o fluido de água como é que tá, galera. E pior que não tem como a gente colocar agora. Aqui no meio da rua não tem como a gente colocar o fluido de água aqui. Vamos tá fazendo o seguinte, mano. Vamos ver se a gente consegue tá chegando até ali no posto mais próximo. Ô, Bruno, liga a 112 aí pra ver se ela vai pegar. Aê! Galera, funcionou a 112 aí, como vocês estão vendo. Vamos tá pegando ela e tá levando até o posto mais próximo ali pra gente tá colocando uma água no motor. E vamos lá ver como é que tá ela. Aí, vai pro banco de lá que eu vou sentar aqui. Eu vou levar até no posto lá. Bom, vamos que vamos, galera. Como vocês podem ver, vou ter que ir bem na maciotinha com ela aqui, ó. Tô jogando no controle, né? Vou bem devagarinho mesmo. Não vou acelerar muito o caminhão. Eu tava olhando aqui onde que tá o posto mais próximo. Vamos ver. Posto mais próximo. A gente tem que sair na rua aqui, né? Vixe, o caminhão já deu B.O. de novo. Calma aí. Ah, o cara vai bater em nós. Sorte que não são igual do World Truck, né? Vou sair da frente do cara aqui. Espera aí, irmão. O caminhão tá ruim. Aí, já era. Vambora então, galera. Vamos tá chegando aqui no posto mais próximo. Mota ele na cidade. O caminhão já vai ferver de novo, mano. Na chuva, o caminhão já vai ferver de novo, cara. Tá de brincadeira. Mas não é nada. Paguei muito barato nesse caminhão aqui. Então, vai tá valendo a pena arrumar. O preço dele normal é R$120.000, R$130.000. E eu acabei pagando nele aí R$35.000, galera. R$35.000 consegui tá pagando nesse caminhão aqui. Já vai ferver o motor de novo, quer ver? Vai ferver o motor de novo. Se ferver o motor de novo, eu vou ter que tá parando ali, galera. Pra gente tá rebocando o caminhão. E indo pelo menos até o posto colocar uma água no motor, mano. Porque deixar ele assim só vai danificar mais. Caminhão antiguinho. Aí vocês sabem como é que é, né, mano? Ah, não tem óleo. Não tem nada. Galera, eu vou ter que tá encostando. Vou ter que tá encostando aqui pra gente tá indo até o posto. Rebocado até o posto. Beleza. Deixa eu desligar as luzes aqui. Porque se a gente for rebocado pro posto e deixar as luzes ligadas, aí a gente fica sem bateria também. Vou tá solicitando o reboque aqui então, galera. Já já eu volto com vocês aí. O caminhão já começou como? Dando só prejuízo. Mas não dá nada não. Vamos tá indo até o posto lá e ver o que a gente consegue tá fazendo aí com ele. Bom, beleza, rapaziada. Chegamos aqui no posto com o guincho. Opa. Aqui na frente da placa. Deixa eu tá colocando um pouco de água aqui agora. Pô, quase fundiu meu motor, cara. Quase fundiu o motor. Tem que gastar já mais uma grana aqui pra tá arrumando essa questão. Acho que eu já vou tá abastecendo ele também. Porque eu não sei quanto tempo ele vai ficar na oficina. Se vai precisar fazer teste ou não. Então eu já vou tá abastecendo ele aqui também. Deixar o tanque cheio. Beleza. Galera, caminhãozinho antigo. Vocês sabem como é que é. Dá problema mesmo. Vamos tá montando nele aqui agora. Vamos tá indo até a oficina com ele. Deixa eu dar a partida aqui. Ó, o start no controle que dá a partida. Deixa eu tá marcando a oficina aqui. Beleza. Ligar o caminhão. Ih, caramba. Mais um problema no caminhão, galera. Deixa eu ver. Vamos ver. Deixa eu colocar no neutro aqui. Aí. Ixi, Maria. Meu Deus, cara. Vou jogar esse caminhão no mato. Já tô ficando puto, mano. Já tô ficando puto com isso aqui. Que merda, cara. Que merda. Já era. Vou jogar esse caminhão no mato. Carregar a bateria aqui do caminhão. Mais dinheiro, mano. Mais dinheiro. A gente já pega o caminhão. Já cheio de problema, velho. É foda. Bom, beleza, mano. Voltamos aqui. Agora tomo como? Bora? Vambora. Vamos dar partida de novo. Ah, não. Ah, não vai, cara. Não vai. Não vai. Literalmente não vai, mano. O que tá acontecendo com esse caminhão, cara? O que tá acontecendo com esse caminhão? Era só a água o problema. Agora já tá dando mil e um problema, cara. Meu Deus. Galera, o jeito vai ser levar ele até a oficina, então. Achei que a gente tá trazendo ele até aqui no posto. Ia dar certo, mas vamos ter que tá levando ele pra oficina, mano. Não vai ter jeito, não. Então vamos tá indo lá pra oficina mesmo. Vamos chamar o guincho aqui. Vamos tá indo pra oficina. Chegando lá, eu falo com vocês, então, galera. Bom, beleza, galera. Deixaram o nosso caminhão aqui na oficina. Eu vou fazer o seguinte, mano. Hoje eu já me estressei demais. Vou ir pra casa dormir. Amanhã, amanhecendo o dia, então. Eu volto aqui na oficina e começo a gravar o vlog pra vocês aí. Demorou? Mas, mano, pode ter certeza. Daqui a um ou dois dias, no máximo, a gente já vai tá conseguindo viajar com o nosso caminhão. Demorou? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês. Se inscreva no canal, que isso me ajuda muito. Demorou, rapaziada? Tamo junto. Ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo dessa série especial que eu tô trazendo aqui pra vocês. É nóis, mano. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.